Ora, sono indireta. Buonasera perchia in Italia e boa tarde pra quem está no Brasil. Buonasera, boa tarde. Nós estamos iniciando agora uma live que faz parte de uma série de direte de lives em que nós falamos com os jogadores que c'è la nofata, né? Com os jogadores que jogaram em Série A, em Série B, que fizeram a sua carreira no Brasil muitas vezes, mas aqui na Itália também. Jogadores brasileiros que tiveram muito sucesso aqui. Eu vou chamar aqui o Zé Maria pra participar com a gente. Ah, e justamente essa é uma série de live que... O evento do dia 12 de dezembro, o evento do Itália com a Ana Paula junto ao Golaça Italiana, em que nós falaremos sobre língua italiana para jogadores, específico para jogadores. Então, se você é jogador de futebol brasileiro, ou mãe, pai de jogador, ou conhece algum jogador, não deixe de participar desse evento, porque nós estamos ajudando justamente essa questão, né? Quem tem o sonho de jogar na Itália, é jogar aqui na Itália. É, tô, Zé Maria. E o Zé Maria. Ó, enquanto isso, eu vou falando um negócio aqui, Zé. Posso? Pode ser que arruma aí. Pra entender, assim, como a música, como o futebol faz parte da cultura italiana também, tem uma música nova que é muito bonitinha, assim, e tem uma parte da música que fala sobre o futebol, que o cara praticamente fala assim pra menina, ele fala assim que... Ah, eu vi o seu namorado, aquele que era pra ser jogador, né? Que diz que ele estaria em Série A se ele não tivesse quebrado o ligamento cruzado. É como ele diz? Pensa que esse figado, ah, que otário. É muito legal isso daqui. Você já ouviu essa música? Não, tá ligado. São poucos os que vão, né, em Série A. Mas todos iriam se não tivesse quebrado o cruzado, certo, Zé? Não, errado. Não, é a... É a... É a... É a... É, é. É assim, é assim. Todo mundo fala assim. Eu não tivesse, teria sido jogador. Exato. Isso acontece muito, né? Mas é... Acontece. A gente já falou em algumas lives atrás, né, de quanto é difícil ser jogador de futebol, né? Hoje a gente tá aí dando algumas ideias e algumas dicas de como a pessoa pode não virar jogador de futebol porque a gente não tá garantindo nada. Ainda mais facilitar a vida, né? A comunicação, o modo de viver, de conviver. Isso a gente já tá dando aí. Coisa que a gente não teve lá atrás. Coisa que a gente não teve lá atrás, né? Nem eu não tive, nem você, né? Quando você chegou aqui. Eu não sei se você já chegou falando italiano. Eu não falava nem o português. Eu falo sempre, mas... É... Aí fica... Aí a gente fica tomando muito tombo nas conversas, né? É. Mas é unânime a opinião de vocês até agora em todas essas entrevistas. Desde você, o primeiro, e os demais também, que se tivesse uma preparação, tudo teria sido muito mais fácil, né? Ah, não. E é muito mais fácil, né? Você chegar no país... Porque no Brasil a gente estuda inglês, francês muito pouco, o espanhol a gente não estuda. Então, mesmo tendo do lado, né? Tem um país que é circundado de língua espanhola, a gente acaba não estudando. E o italiano, muito menos, né? O italiano, você é descendente de italiano no Brasil e tenha o hábito de falar italiano, né? Se não, você não aprende, né? Olha o Adailton aí, que lindão. Isso, né? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem. Faz tempo que eu não vejo o Adailton. Faz muito tempo. Cara, eu acho que a última vez que a gente se encontrou foi quando eu tava ainda na Itália. A gente foi lá no Parma, né? É, no Parma, no Parma. Aqui, o Adailton... Você jogava ainda quando vocês se viram a última vez? O Adailton era meu filho mais velho, né? Quando ele chegou na Itália, né? É isso aí. O Zé foi o meu paizão mesmo. Mas vocês jogaram juntos? Jogamos juntos. Um ano no Parma. Jogamos um ano no Parma, né? Foi lá que vocês se conheceram quando vocês jogaram juntos. E vocês jogaram juntos? Foi lá no início. Contra também, com o Zé Davano Ferúdia. É o problema, sabe o que, Ana? Que você convidou só a gente que jogou do meu lado o atacante, né? Todo mundo joga contra mim e do meu lado. Então, ele, o amoroso. Eu queria jogar tudo do meu lado, a gente é habilidosa e eu tive que sofrer com esses caras, né? É, que nada. Porque a Adailton é de você. Pelo que eu vi, da sua história, você fez muita gente sofrer, viu? O Adailton é meu, que eu era novinho, então eu era velho já, então eu tinha que correr muito, né? Olha só, vou fazer aqui um resumo, Adailton, você me diz se é tudo verdade, tá bom? Ó, a Adailton Martins, Bolzan, gaúcho, jogou como atacante em times como Juventude, começou no Juventude e Guarani. Isso. Depois foi para PSG em 98, 99. Muito legal, né? E depois fez uma carreira belíssima aqui na Itália, jogando em grandes clubes de Série A e B, como Parma, justamente quando vocês se conheceram, né? Verona, Genoa e Bolonha. Foi o artilheiro da Copa do Mundo Sub-20, com 10 gols, e essa foi a segunda melhor marca na competição em toda a história. Começou sua carreira como treinador em 2017, começando aqui na Itália com o Virtus Verona e atualmente treina o Juventude, que foi onde tudo começou, certo? Não, atualmente estou no Inter de Porto Alegre. Olha, sério? Isso. Você está treinando lá. Isso, a gente ficou no Juventude até julho. Até agora a gente está no Inter. Faz cinco meses, quatro meses, na verdade, gente. Aham. Quatro meses. Esse ano foram dois anos aí, um ano em dois, né? Aqui dá para trocar. A gente começou a seriado no Juventude e depois acabou indo para o Inter. Eu estou no Inter hoje, estou aqui em Porto Alegre. Muito legal, muito bom. A da Ilton, é mais fácil ser jogador ou treinador? Jogador, sem dúvida. Sem dúvida. Pensar só em mim é uma coisa. Pensar em 30 jogadores, mais comissão e pessoas que trabalham junto. E é muita gente para pensar, muita coisa. Muito mais simples realmente ser jogador. Né, Zé? Você também passou por essa aí. É, eu estou passando. É que eu estou treinando aqui o Alba, como eu já falei para a Ana. E é assim, quando você... A gente fala sempre, é quando você é jogador, você chega meia hora antes, 45 minutos antes do treino. Vai lá, faz a massagem, conversa, bate papo, vai para o campo, faz uma hora e meia, duas horas de treino. Toma teu banho e vai embora. E o treinador não para, né? Não para, não para. É reunião depois, é reunião antes. E aqui na Itália a gente tem um negócio muito legal. Depois o Adal já vai começar a falar, porque eu estou falando demais já. Aqui no nosso curso aqui em Convertiano, você tem o treinador, ele tem o curso de... Não é só técnica e tática, né? Então você tem preparação física, psicologia, comunicação, medicina esportiva, inglês. São várias matérias que o treinador tem que entender, né? Porque a nossa missão agora é colocar todo mundo junto, né? Isso, Adair? É isso aí. No Brasil também deve ser a mesma coisa. Então você colocar todo mundo junto para o negócio funcionar, né? Então a função do treinador... Eu falo para os meus jogadores, cara, joguem até enquanto vocês puderem, porque depois complica a vida. Falo a mesma coisa. É, eu também, eu fiz as... Aí também em Convertiano, né? Eu estivei em Convertiano. Mas é a mesma coisa. Eu chego... Hoje a gente treina... O treino é 8h30 para os jogadores, né? Para a gente começar às 9h30. Eu chego lá às 7h15 da manhã. Acaba meio dia e meia, só que eu saio de lá só às 2h da tarde. Imagino que depois... Não, é... A gente tem reunião, a gente... Não, e a gente vê o treino. A gente filma o treino, vê o treino, discute sobre o treino. Aí prepara o treino do dia seguinte. Aí analisa o adversário, vê o jogo do adversário, vê o nosso jogo. Então a gente não para. E vê situações individuais dos jogadores. Então a gente tem que prestar atenção em todo mundo, individualmente e coletivamente. É muito trabalho. É por isso que hoje em dia, na nossa época que a gente jogava, as comissões eram muito menores, né? Hoje em dia as comissões são maiores. E realmente porque a demanda de trabalho é muito grande. Precisa de muito na gente trabalhando para a gente conseguir chegar próximo de dar atenção e corresponder assim a todo mundo. E aí você sobe de time em termos de estrutura, sobe também a cobrança. Então a gente vive cobrança contínua. A gente tinha uma cobrança no Juventude, esse ano eu passei, uma cobrança no Juventude. Ah, legal, está fazendo um trabalho. A gente chegou aqui no Inter, a coisa estava ruim. Aí, porra, começou assim mais ou menos. Os caras não dão muito tempo, já começaram a cobrar. Aí, graças a Deus, engrenou. Agora a gente está numa fase espetacular aí, fazendo 16 jogos que a gente não perde no Brasileiro, com 12 vitórias. Então, assim, a gente saiu do 15º lugar quando a gente chegou para estar em 3º. E hoje sonhando ainda em ter uma chancezinha de título brasileiro, né? É difícil, mas ainda tem chance nas últimas 3 rodadas. Mas, assim, é muito trabalho, muita coisa. Então, jogar, como disse o Zé, você só tem que pensar naquela sua hora e meia do treino, uma horinha antes, depois, pô, cuida um pouquinho, alimentação. Hoje o pessoal tem uma estrutura maior, também os jogadores deles, pessoais mesmo, né? E isso facilita um pouco, mas, mesmo assim, é muito mais simples. A nossa cabeça não para nunca. E aí, chega em casa, começa a olhar jogo. Tem jogo, e hoje tem jogo de título brasileiro. E aí, já fala assim, pô, tu nunca cansa? Eu disse assim, até cansa, mas não dá para parar. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Por isso que é descomprometido vestir a camisa, né? Acho que nasceu a nossa... Bem, é isso aí. Quem trabalha com isso, veste a camisa mesmo. Quem é comprometido. Mas é mais difícil ser jogador na época que vocês foram, ou hoje, segundo a opinião de vocês? Difícil falar. Eu acho, assim, que hoje eles têm muito mais estruturas, né? Dentro do clube, tudo. Campo, parte física, parte de fisioterapia. Tem um cuidado muito maior, muito mais informação do que a gente tinha. Mas eles têm uma muito mais distração do que a gente tinha. E a rede social, essas coisas, o pessoal que pensa muito mais nisso, que a gente tinha menos disso, né? Então, isso eu acho que atrapalha um pouco, muitas vezes, nesse aspecto. Tem tantos outros interesses, às vezes. A gente era um futebol mais simples, assim, teoricamente, eu acho. Então, dizer mais fácil, mais difícil é complicado. É que ele vai dizer, minha opinião, né? Quando fala, ah, esse aqui era melhor do que aquele. Em épocas diferentes, é muito difícil falar, porque cada um no seu momento. Mas, assim, pra eles, hoje, tem uma facilidade maior em termos de estrutura e informação, sem dúvida. A gente, na época que eu começamos, não tinha nem internet. Então, ver o jogo do adversário, a gente tinha que mandar um cara no estádio pra ver e era muito mais difícil. Hoje, a gente tem informação de tudo, de todos os times, de tudo que é forma. Então, fica muito mais simples as informações serem passadas pra eles e eles se prepararem. Quando você veio, Thalia, você veio preparado? Já sabia que vinha ou foi uma surpresa, assim? Porque, pelo que eu vi, você chamou muita atenção, não sub-20, quando você foi ativado. Isso, é verdade. Então, em você? Eu fui a maior surpresa, assim, porque eu tava no Guarani, fui pro Mundial Sub-20 e a ideia era, na minha volta, na época tinha Parmalat e tudo, e eu iria para o Palmeiras, pra jogar o Campeonato Brasileiro. Só que eu cheguei do Mundial e o pessoal falou, ó, você não vai pra casa, você vai pra Campinas. Eu cheguei em Campinas, pensei que eu ia ser recebido com festa, na verdade, o pessoal falou, ó, é rescisão de contrato. Eu fui o goleador do Mundial, os caras querem rescidir meu contrato. E eles falaram, não, olha, você vai lá, tem uma proposta de um time da Europa, vai pra sua casa, espera uns dias aí que vai aparecer. Passaram três dias, me disseram, ó, vai pro Parma. Ah, eu vou pro Parma, cheguei lá no Parma, não falava a língua, não falava nada. Ó, vamos ver, se você aceitar a proposta, você fica, senão você volta pro Brasil. Aí eu fui pra ver se aceitava a proposta. Na verdade, o pessoal já falou, ó, aceitou a proposta, assim, então, ao invés de ir pro Brasil, já vamos pra pré-temporada. Caí de paraquedas, assim, na Itália. E aí o Zé foi meu paizão, me ajudou demais, questão de língua, de um apartamento, onde morar, dizer todos os caminhos, assim, e me facilitou muito a adaptação, né. Eu falo pra todo mundo, assim, cara, o Zé Maria foi uma pessoa, assim, na minha vida, que me deu, assim, a possibilidade de entender as coisas mais rápido e de poder, realmente, ficar na Itália por 15 anos na Europa, né, que deu 13 temporadas na Itália, então, se não fosse aquela ajuda ali do Zé, sem dúvida, ia ser muito mais difícil. Talvez, assim, eu novinho, eu cheguei com 20 anos, às vezes a gente fica pensando em mil coisas e esquece da adaptação, né, porque sente muita dificuldade. ter uma pessoa que te ajuda, que te faça se sentir bem, no momento de estar sozinho. Muitas vezes o Zé me convidava pra comer na casa dele, estar junto com a família dele. Isso te facilita muito, né, a adaptação e passar um pouquinho daquele momento difícil que são os primeiros meses, né, que é onde dá solidão, que muda tudo, que a gente sente sozinho, porque não fala língua, a cultura é diferente. E daí, as coisas, quando tem uma pessoa que te dá essa mão aí, é muito mais fácil. Então, quem já chega um pouquinho mais preparado, foi sozinho, eu fui sozinho, cheguei sozinho. Como eu disse, eu não falava nada. Realmente, se não fosse o Zé ali, eu não sabia nem o que pedir pra comer na menina. A gente ia no McDonald's, né, a gente ia no McDonald's, muito, né, então. Eu ia no McDonald's, muito McDonald's. Pô, era legal, meu. Era legal. Foi legal. É, Ana, que a gente saía de Parma pra ir... É, a gente ia de Parma, a gente ia pra Moderna, 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 a gente ia no McDonald's, porque não tinha McDonald's em Parma, então, poxa, vamos pra Moderna, vamos pra Milhão. Então, você já tava aqui há muito tempo, Zé, quando ele veio? Eu já tava, acho que, há dois anos, é um ano, dois anos. Ah, então, eu tô me dando tudo. Não, eu tava aqui, nada, eu tava um pouquinho só na frente do Adailton, porque ele tava chegando e eu já tava, já tinha acostumado, então já tava um grupo mais... Se você pudesse se preparar, Adailton, tipo, antes de ir pra cá, que tipo de preparação você faria? Tipo, o que você aconselharia aos seus jogadores, né, aos jogadores que você treina? Primeira coisa, eu falo pra todo mundo, a língua, a parte de tudo da língua, né, de você falar, poder se comunicar e entender, é o que te dá a base pra tudo. Então, falar a língua é o que te facilita tu te adaptar com maior velocidade e te facilita nas questões do dia a dia, que fica um dia a dia mais tranquilo. Depois, entender a cultura. Eu acho que são os dois erros, assim, que eu vi que eu cheguei na Itália, depois eu fui pra França, e o que que eu percebi? Quando você fala a língua, você entende a cultura e você entende que é você que tem que se adaptar ao país novo, né, a essa cultura nova, fica mais... as coisas começam a ficar mais simples. Porque se você pensar que em um país inteiro tem que se adaptar ao que você gosta, ao seu modo de falar, ao seu modo de pensar, vai ser muito difícil. Eu percebi nesses anos, assim, todos os que chegaram, os outros estrangeiros que chegaram, que eu tive o exemplo do Zé, então eu fazia a mesma coisa, né, quando chegou um estrangeiro, aí a gente pensou, me ajudaram pra fazer o mesmo, vou ajudar. E quem queria ser ajudado a aprender a língua, que quase sempre ficou por mais tempo. Os outros que pensavam em dizer assim, ah, não, não tenho muito interesse, Ah, tá bom, tô sabendo ali no campo, tá tudo legal. Era um, dois anos no máximo, eu quero voltar pra casa, não me adaptei, e acabavam voltando. Então eu diria que a língua... É, a língua é muito incerta, né, com relação a contratos e tudo. Então, acho que o ideal é cada um se preparar, tipo, quer jogar na Europa, vai, já pensa num campeonato que gosta, que gosta e já se prepara com relação à língua e à cultura, né? Seria o ideal. É, eu acho que o ideal é isso, né? Você já consiga dominar algumas línguas, assim, ah, ok, o inglês é legal, eu digo sempre, o inglês é bom porque te ajuda o início em todo lugar, mas a língua do país é fundamental. Até pras pessoas que convivem com você do país sentirem que você está interessado em estar ali, né? Que você... Exatamente, na Itália aqui, não fala muito inglês aqui também, né? Isso. É italiano. Isso. É italiano, não adianta, você tem que falar italiano. E a gente passou, né, Zé, com os italianos, eles diziam assim, ah, às vezes alguém não queria falar, ah, isso aí não está nem aí para a gente, nem a língua aprendeu. Então, tem aqui, começa a ter preconceito. O italiano é muito aplicado a procurar, né? As tradições, a cultura, então ele vê muito isso nas pessoas, né? É, a gente passou, né? O Adaito chegou em 97, né, Dal? Você chegou em 97, né? Isso, em 97, isso. Eu cheguei com o Amaral, e o Amaral, ótimo jogador, seleção brasileira, mas a língua atrapalhou ele muito no começo, né? Depois ele foi do Parma, se não me engano, foi para a Fiorentina, da Fiorentina foi para Portugal, alguma coisa desse tipo. Então, aprender a língua, um dos motivos que ele não ficou no Parma foi por causa da língua, né? Que, naquela época, todo mundo falava, a gente tinha os estrangeiros aqui, que já falavam todos, quase todos italianos. Então, ele não se dedicou muito naquela coisa ali, então, o pessoal veio falar comigo, da diretoria, poxa, é que o Adaito falou, não está muito interessado, entendeu? Então, aprender a língua é fundamental. Você demorou muito, Adailton, para aprender? Ou o Zé foi um ótimo professor? Sim, sem nome, né? O Zé ajudou bastante. O Zé ajudou bastante, assim. Eu acho que foi uns dois meses para começar a entender bastante, né? E uns seis meses para já começar a falar. Eu digo falar já de uma forma onde eu conseguia, tipo, dar uma entrevista, que eu acho que isso também é importante. Você, para a carreira, também poder dar uma entrevista, chegar num programa e você saber se expressar de uma forma correta. A visão do próprio torcedor também passa a ser uma outra. Eu vejo dessa forma, sim, porque foi o que eu tive como experiência. Me facilitou sempre a minha vida quando eu aprendi a língua do país. Mesmo na França, quando eu cheguei, como eu já tinha tido a experiência do ano na Itália, a primeira coisa que eu quis fazer foi aprender francês, para falar. Eu vi que tinha muita dificuldade da recepção dos franceses, né? Mesmo com o inglês um pouco assim, não gostavam muito, tinha que falar francês. Depois que eu comecei a falar, para eles foi tudo muito mais simples. Me aceitar, me acolher de uma forma de fazer parte daquele grupo. E eu acho que a língua realmente é o que te proporciona muitas coisas. Depois, a questão da cultura, é o que eu digo, é a questão da alimentação, é de tudo. Isso é fundamental, tu entender, te adaptar e saber que vai ser a tua vida ali. E se é o que você quer, eu falo assim, você quer jogar na Itália? Na época que nós chegamos, o campeonato italiano era o campeonato número um do mundo. Era a maior liga do mundo. Então, todo mundo queria jogar na Itália. Então, você quer ficar ali. Então, você tem que entender o que você precisa para ficar. Você aprender a língua, precisa aprender a comer massa. Sim, vamos comer massa. Vamos comer a pasta. E é boa. E hoje, eu digo, hoje eu como muito mais italiano na minha casa do que a comida típica brasileira. Eu como muito menos arroz e feijão e muito mais massa. Você tem alguma saudade daqui? Qual a sua maior saudade? Muito, muita saudade. Eu tenho muita saudade da Itália. Eu gosto muito da Itália, sempre gostei. É isso. Eu acho que a vida do dia a dia, os hábitos a gente acaba pegando, é, sei lá, dar uma volta no centro, fazer a famosa passeio de ata, l'aperitivo, andar fora a cena, comer fora. é coisa que aqui, eu não gosto do Brasil. Aqui a gente vai para dentro de um shopping. Eu falo para a minha esposa, eu não gosto do Brasil, porque a gente está sempre fechado, está sempre ali numa situação onde a gente leva, sempre não está ao ar livre, se sentir livre de caminhar. A questão da segurança, é indiscutível, né? que a gente sente falta para a família, você poder caminhar tranquilamente no centro, com a família, mesmo à noite. Eu tive, como eu falo sempre, eu tive muita sorte na minha carreira, porque eu vivi em cidades espetaculares. Eu vivi em Parma, vivi em Verona, vivi em Bolonha, vivi em Gênova, vivi em Paris. Se eu fosse falar das cidades, é impossível dizer que uma é melhor que a outra, porque cada uma no seu modo tem as suas belezas e as coisas que fazem. Então, eu vivi sempre muito bem, cidades muito boas. Então, é isso. A gente sente saudade, eu sinto falta. Você voltaria, então? Eu gosto muito. Com certeza. Com certeza. Sei. Eu vou, na verdade, eu estava aí, né? Eu voltei, quando eu fui estudar, fui convertiando, fui fazer tudo, e eu comecei aí, eu pretendia ficar. O que me fez voltar aqui foi a época da pandemia. Porque daí eu... E aí entra uma coisa... Assim, eu... Eu cheguei ali, tinha acabado... Meu filho nasceu de novembro e a pandemia foi em fevereiro. Então, eu tinha o terceiro filho, pequenininho, dois pequenos e mais um terceiro. Tinha um de seis, um de sete, um de quatro e um recém-nascido em casa. E a gente sem família, sem nada, naquele momento de caos, não sabe o que vai acontecer, para onde a gente vai. A gente falou, se acontecer alguma coisa com a gente, quem que vai ficar com as crianças? A gente não tem família, não tem amigos, não tem nada aqui. Porque eu já tinha perdido um pouco os contatos, né? Porque depois que eu parei de jogar, eu voltei para o Brasil, e quatro anos depois, eu voltei para a Itália. Falei, vamos voltar. E aí a minha esposa começou, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar para o Brasil. E a gente acabou voltando. É brasileira. O seu mais velho, então, é pequeno ainda, né? Meu mais velho tem 12 anos. 12? Meu mais velho tem 12 anos. Então, a gente ainda tem os filhos pequenos, e daí a gente acabou decidindo voltar para cá. E até eu falei para ela, olha, no Brasil eu cheguei muito pouco, para começar a carreira de treinador vai ser difícil, vai ter que correr muito mais atrás, eu não conheço ninguém. Mas, assim, as coisas foram se encaixando nesses anos, assim, fui indo, trabalhando, voltei para o Juventude, né? Comecei lá, lá de, as categorias de base, fui indo até, hoje, estar aqui no Inter. Foi, assim, sofrido, um momento, assim, de incerteza, de não saber como é que vai acontecer, mas, funcionou. Mas, sempre falta. Hoje, se me chamasse o time da Itália, amanhã eu estava com as malas pontas. Olha aí, fica a dica. Quem sabe sai do Inter, do Sul do Brasil, e do Norte da Itália. É, É isso. quando você veio para cá, qual foi o seu maior desafio, qual foi a sua maior dificuldade, além da língua, tipo, com relação a diferença cultural mesmo, da adaptação? eu acho assim, teve uma diferença dentro do trabalho, porque era um outro modo de jogar, então, eu tive as incertezas, de como jogar, era um modo completamente diferente, então, eu tive que me adaptar, e isso gerava muita dúvida, bastante dificuldade no início, assim, de entender, para depois me adaptar, e eu acho que as outras coisas, assim, que eu sentia dificuldade, era o início, assim, da cultura do dia a dia, entender o dia a dia do italiano, entender, aquela questão, ah, meio dia e meio, as coisas fecham, e abre as três e meia, eu não conseguia entender isso, que tem aquela, a pausa para anos, eu não era habituado, sempre a gente era habituado no Brasil, tudo aberto, a farmácia de plantão, eu disse, cara, não tem farmácia, é, não, mas só uma aqui, tem que ver qual é, então, algumas coisas no dia a dia, assim, foram indo, e daí, a questão da comida, até, eu me adaptei muito rápido, né, porque, ah, mas também, né, o Chubam Bombom, isso aí eu falo para todo mundo, quando todo mundo me fala alguma coisa, eu digo, ah, cara, comida na Itália é muito boa, eu sinto muita falta, tem umas coisas que o pessoal fala aqui, eu digo, não, 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 isso a gente não pode discutir, não me venha falar de sorvete no Brasil, não me venha falar de pizza no Brasil, eu sinto muito, pode ser boa, mas não é melhor, não tem como ser melhor, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, tem algumas coisas que não tem jeito, eu falo assim, não tem, a gente pode pensar, o que é bom, tudo é bom, até você ir para lá e comer lá, depois eu sou medo de apimenta, enquanto você não conhece, eu digo assim, tudo bem, você não conhece, continua achando, só não vai para lá e experimenta, porque daí você vai voltar para cá e não vai saber mais o que fazer, porque não vai ter mais interesse nisso que você tem agora, mas a dificuldade eu acho maior era essa, no dia do jogo, eu era muito preocupado assim, e isso levava um pouquinho de dificuldade na adaptação do jogo mesmo. Porém, essa sua preocupação não deveria ocorrer, porque pelo que eu sei, olha aqui, quando você estava no Parma, Antiloc, por questões táticas, preferiu você ao Roberto Baggio. Hum, não é bem assim, é que o Baggio ia causar uma confusão ali com o Iquiesa, eu acho, na época, e ele disse assim, eu não vou arrumar confusão, vou pegar um jovem, que está se destacando, está indo muito bem, e que aceita um pouquinho esperar o momento dele, eu acho que foi mais nessa perspectiva assim. É óbvio que tinham vários clubes na época, o Mundial me deu muita visibilidade, eu já tinha sido goleador do Sul-Americano, e aí quatro meses depois teve o Mundial, então eu fui goleador das duas competições, pela Sub-20, e isso gerou interesse de muitos clubes na Europa, e como eu já era da Parmalat, acabou sendo mais fácil ir para o Paran. E essa questão, acredito que realmente o Antiloc naquela época pensou, eu tenho já um jogador de característica como titular, que era o Iquiesa, o Baggio, vai ser difícil, uma gestão mais difícil de grupo. Então, pegar um jovem aparecendo, é assim, com perspectiva de futuro, mas sem causar grandes problemas, até torcida, mídia, imprensa, porque quando tem dois jogadores de alto nível para uma posição, começa a gerar muito problema, e muito disso, o Baggio, na carreira dele, eu vejo que aconteceu sempre nos times, onde ele passou, no meu irmão, o Inter Milan, quando ele ia para o banco, acontecia problema, porque a imprensa italiana pressionava muito, essa questão, eu acredito que foi um pouco isso. mas óbvio que tem a outra parte que eu cheguei também por uma questão de ter vários clubes da Europa interessados. Mas a gente é muito novo, não tinha muito, queria dizer, hoje a gente acompanha tudo pela internet, vê 200 jogos, a gente viu um jogo no domingo do campeonato italiano, e era que tinha. Era tudo muito novo para mim naquela época. Tá bom, então você foi bem humilde agora nessa situação, mas eu vou falar outra, vou falar outra. que foi comparado o Ronaldo Fenômeno e o Romário. É, comente. Eu tinha que fazer muito gol naquela época, eu estava fazendo muito gol, verdade isso. E como eu usava 11 na seleção, é fazendo gols, e na época o Romário era o 11, eu não era muito alto, então pensavam assim, foi comparado nessa característica, fazia muito gol, mesmo não sendo um atacante, atacante, eu comecei de meio campo, aí fui avançando pela questão de fazer gols, e tive esse momento aí, onde fui comparado com esses dois jogadores, que para mim, de lá de tudo, é já uma honra ter estado um momento comparado a eles, porque para mim, são incomparáveis esses dois, são de uma categoria onde só eles pegaram no futebol, realmente. mas assim, já ter sido um momento da carreira ser comparado a eles, significa que alguma coisa de bom, a gente também tem. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. Nossa, é. O Adail, com a gente, justamente isso que você falou sobre essa preparação, sobre essa importância, de letra, sobretudo com relação à língua italiana, é justamente isso, por isso que nós estamos fazendo essa série, essa série de lives com grandíssimos como vocês, justamente para ajudar esses jovens brasileiros, que a gente sabe esse momento aqui, o brasileiro sempre teve o sonho de rejogar aqui, principalmente com relação à língua, então, um italiano específico para essa área do futebol, e foi por isso que a gente criou o Golaço Italiano, e é o Golaço Italiano.com para quem quiser participar aí do nosso evento que a gente vai fazer dia 12, né? Exatamente essa é a nossa ideia de ajudar esses jovens jogadores. E o Zé ajudou você, né? No passado, e toda a experiência dele, a gente está aproveitando aí para ajudar também esses novos, quem sabe, esses novos talentos aí. É, muito legal, eu acho muito importante a disponibilidade de ter alguém que possa ajudar nesse aspecto, porque o dia a dia, como eu disse, facilita muito depois ter um longo período na carreira, na Itália, você conseguir se adaptar mais rápido à questão do campo e depois facilita também a vida fora. ter a possibilidade de entender posição, movimento, o que você tem que fazer no campo, isso te joga lá na frente de muitos outros atletas e te dá uma margem de evolução muito mais rápida que tantos outros. Pode ter certeza que é um trabalho ótimo para quem tem interesse para esses atletas que têm interesse de ir para a Itália, de já poder ter um conhecimento do que vão encontrar aí, vai facilitar muito para eles a adaptação e também o rendimento deles, né, que a gente sempre vê que tem muitos jogadores que chegam e dizem, ah, precisa de seis meses, às vezes um ano, e muito é decorrente de não saber a língua e demorar a entender o que um treinador quer, o que é a cultura daquele clube, que são os clubes também de culturas diferentes, onde modo de jogar essa capacidade de você entender o seu dia a dia dentro do campo te facilita, sem dúvida. Realmente é um trabalho ótimo que você está fazendo. Adailton, quem você considera o maior atacante brasileiro hoje, atual? Atualmente? Ela é difícil, né, quem está assim no nível, eu acho que, até pela questão que concorre a bola de ouro, é o Vinícius, né, o Vinícius Júnior. Então, no momento, ele eu acho que é o atacante número um do Brasil, mas aqui no Brasil tem um menino que está indo para a Europa o ano que vem, que para mim, esse vai talvez ser um dos maiores jogadores dos últimos anos brasileiros, que é o Stébio do Palmeiras. eu vi esse menino jogar, realmente é um menino que está no Palmeiras. Ele está indo para o Chelsea, vai para o Chelsea, já foi comprado, só que ele tem 17 anos, é o goleador do Campeonato Brasileiro, provavelmente vai ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. é um menino de uma capacidade técnica que fazia tempo que não havia jogadores brasileiros nesse nível. Depois do Neymar, eu acho que faltou, teve uma lacuna muito grande de outros talentos, esse aí realmente é um menino muito diferente. Há 17 anos, a gente olha ele jogar, ele já parece ter 25, tanto que o Palmeiras, que é um time vencedor nos últimos anos, na dificuldade, se escora no menino. Usa o menino como ponto de referência. Eu acredito que esse vai ser um dos maiores atacantes brasileiros no futuro. hoje, na atualidade, para mim, é o Vinícius, pelo que está fazendo, no Real Madrid, pelo que está nos últimos anos e continua fazendo. Italiano? Ah, italiano? Está difícil, assim, de dizer, para mim, ainda continua sendo um velhinho, que é o Imobili. acho que ele ainda continua sendo o melhor atacante da Itália ainda. Ele já está nas últimas, mas a Itália está com dificuldade de fazer atacantes como tinha no passado, com Luca Toni, Del Piero, Totti, tantos outros. Era muito mais difícil. Eu acho que o Imobili nos últimos anos, dentro do campeonato italiano, foi o italiano com maior regularidade, assim, então, eu entendo, ele é o jogador que eu gosto ainda de ver, ainda sei que tem a capacidade de fazer gol, sempre. Agora, eu gostaria de fazer um tira-teima com você, bater esposa. Vamos? Está preparado? Vamos ver. Quer tomar uma aguinha? antes. Vamos ver. Deixa eu respirar um pouquinho e vamos lá. Muito bem. A mesa, você escolhe uma feijoada brasileira, você já falou, né? Ou espaguete que é na carbonara. Qual você prefere? Eu vou de feijoada, nessa aí, tá? Feijoada. Faz tempo que eu não como. Feijoada. Você prefere? Eu não sou muito da carbonara. Oi? Até porque eu não sou muito da carbonara. Só porque eu não gosto muito da carbonara. Prefiro a matriciana. Ah, eu passei a sua vida, olha só. a matriciana. Como o César, o César também votou a matriciana. A matriciana. O prato preferido dele. Qual que é o seu prato preferido italiano, César? Desculpa, daí eu vou... A matriciana é um dos que eu mais gosto. Deixa eu ver. Bom risoto também é... Gosto de risoto. É, você está... Aí eu tenho imagem. Ela é desagerada. Ela é desagerada. Com o nosso buco. Ela é muito bom também. Pizza, italiano ou brasileira? Italiana. Pizza italiana. Uma boa margherita. Margherita. No campo, em campo você prefere? Talento natural e a criatividade do jogador brasileiro? ou a disciplina tática e a intensidade do jogador italiano? Eu posso contratar os dois? Tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Eu quero o jogador que faça os dois. Essa pergunta é difícil de responder. O brasileiro que vem para cá adquire essas qualidades, né? Porque ele vem com a criatividade. E o talento natural e aí aqui ele aprende a disciplina tática. É, é assim, se eu fosse te falar, eu prefiro o talento do brasileiro porque é isso. O talento não se pode ensinar. Disciplina, intensidade, isso eu consigo. posso melhorar. Agora, o talento ou você tem ou você não tem. Não adianta. Esse aí, a pessoa, cada indivíduo tem o seu. Então, acredito que eu preferia o talento por ter a possibilidade de melhorar no outro aspecto. quem você convidaria a um jantar para um bate-papo? Espera. Não deixei. Bajo. Romário ou Ronaldo? Robi Bajo. Sou um fãzão. Desde sempre. Gosto muito dos outros dois. Acho fantástico. São meus ídolos, mas o Bajo eu já tive o prazer de conhecer, conversar com ele. É uma pessoa espetacular. Como ele foi ver o jogador do Bolonha, a gente se encontrou num evento em Bolonha. E... é um cara, assim, realmente fantástico. queria ser uma boa conversa com o Robi Bajo. Pelé ou Maradona? Ah, Pelé. Essa foi fácil. Pelé, não tem problema. Essa foi fácil de nós. No tempo livre, você prefere a música e a dança brasileira ou a arte, a história italiana? A arte, a história italiana. É, sem dúvida. Como língua? Qual é mais bonito pra você? A melodia do português ou o romantismo da língua italiana? Ah, é difícil essa aí também, hein? Eu acho bonito pra caramba o italiano. Gosto do português, gosto do nosso brasileiro. Acho que tem uma coisa musical que é muito fascinante, assim. mas o italiano também é muito bonito. Mas vou ficar com o português. Vou ser nacionalista um pouquinho. Qual é uma palavra italiana que você gosta? Tipo, uma expressão, uma palavra que você aprendeu e quando você aprendeu você falou, ai, que legal isso aqui. Você começou a usar... Magari. Magari. Eu adorava dizer Magari. Quando eu aprendi, eu fui entender o que eu ia dizer Magari. Eu ia dizer Magari. Não era. Eu gostava muito. São pistas, né? Isso, que usa muito, com muita frequência. Eu lembro que no início eu escutava as pessoas falarem muitas das situações diferentes e eu ficava, mas não quer dizer isso? Mas daí eu ia dizer uma outra situação, outra. Ah, ok. Agora eu comecei a entender como é que se pode utilizar essa palavra. Gostei muito da palavra Magari. E o Mamma Mia, né? Também que é o clássico italiano. E o gesto? Juntos com o gesto, senão não... E é isso aí. Nada aí, o Tom. Você está em férias. Para onde você vai? Para uma praia... Há uma praia brasileira ou há uma cidade italiana? Uma praia brasileira, assim, para você relaxar com família, amigos e tal? Ou uma cidade italiana para explorar a história que tem que morar e tudo mais? Olha, depende. Entende. Se eu tiver com a minha esposa para não apanhar, eu iria para a praia brasileira. Mas eu estou sozinha. Ela não me dá porque ela gosta muito de praia. Mas eu prefiro muito mais uma cidade italiana. Eu sou muito mais da cidade que da praia. Qual que é a cidade italiana que você leva no coração, assim, que você gostou? Não com relação, não ligado ao clube no qual você jogou, mas assim, que você gosta mesmo. Eu vivi muito tempo em Verona e acho Verona uma cidade espetacular, assim. Gostava muito de Verona, de tudo ali, do centro, da questão de ter o lago próximo, ter a parte das colinas ali da Vapolicella, quando eu tinha casa. então eu achava Verona, eu acho ainda uma cidade maravilhosa, assim, tem uma ligação, eu acho muito bonita a Verona. Tem uma ligação muito forte com o Verona. Eu esqueci de fazer uma pergunta e eu já vou fazer aqui junto com essa, né? Um momento marcante, um momento mais marcante para você na Itália, na sua carreira. Eu acho um momento bem marcante, assim, para mim, eu acho que foi a minha estreia, realmente, o meu primeiro jogo. Eu lembro que nós fizemos uma... o turno preliminar de Champions contra um time da Polônia eu entrei no jogo, não tinha a expectativa de entrar, acabei entrando fazendo um gol. A gente ganhou o jogo e eu acabei fazendo um gol. Para mim, foi um momento muito marcante, assim, estrear na Itália, Champions League e fazer o gol. É... Um momento que, para mim, era... uma coisa, assim, impensável alguns meses antes de eu estar naquela situação. Ter vivido aquele momento me marcou muito. sem dúvida, foi o momento talvez mais marcante, assim, como eu falei. Torcida brasileira ou italiana? Ah, brasileira. Torcida brasileira. Mais calorosa. É linda demais. Agora que a gente está aí no brasileiro, vai jogar contra Corinthians, Flamengo, são todas, assim, a nossa torcida agora, nesse momento, é espetacular. Jogamos o clássico, o Grenal, o estádio todo de uma cor, é que é bonito, é que fica muito colorido, porque tem a questão de todo mundo ir com a camiseta do próprio clube, o nosso estádio fica realmente, a gente é vermelho e branco, fica todo vermelho, e aí você vai no Corinthians, fica aquela, aquela questão, uma escuridão, fica tudo preto, de repente preto com branco e canta o tempo inteiro. Então, acho que a torcida brasileira, assim, é maravilhosa. Mais barulhenta, né? Mais barulhenta, canta o tempo inteiro, é bonito mesmo. Qual foi a atmosfera mais emocionante que você viveu no estádio com relação à torcida? Com relação à torcida, eu acho que foi quando eu fui para o Gêno, o Gênoa fazia 13 anos que não jogava, não ia para a Série A, eu acho que quando nós jogamos contra o Gênoa em Nápoles, estava realmente o Marassi lotado, e as duas torcidas ainda são gemelar, que não, e daí não teve problema nenhum, os dois times subiram naquele momento para a Série A, depois de muito tempo, dois grandes clubes, e foi uma festa, assim, incrível. Então, o momento junto com a torcida, a torcida invadiu o campo, quando eu vi, eu já não tinha mais nem roupa, então, o momento é espetacular de viver junto com o torcedor e, para mim, foi um ano muito bom, onde eu fui goleador do time, escutar aquela torcida ali do Gênoa também, cantando o meu nome quando eu fazia os gols, foi um momento com a torcida talvez um dos melhores da minha carreira. Como os italianos se chamavam? Eles conseguiam falar certinho o seu nome? Adailton. 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 Mas aí, todo mundo me chamava de Ada, de Dal, e aí, Ada, 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 que era mais mais simples, então, simplificavam a vida dele. Que sabe. Agora, você é um jovem jogador hoje, onde você escolheria iniciar a sua carreira, Brasil ou Itália? Na Itália. Eu acho que o sonho e a real para todo jogador, a Europa e a Itália, é fascinante. Começar ali, começar a jogar na Itália, o campeonato está bom. É uma coisa única. O Brasil, hoje, está vivendo um momento muito bom, posso dizer a verdade. O campeonato brasileiro é um campeonato muito interessante. Os clubes se estruturaram, se organizaram, está um campeonato muito bom de jogar a Série A Brasileira. Mas ainda, a Europa é diferente, é outra coisa. É todo o contexto. Poder jogar na Itália já te proporciona pensar em outras coisas. Competir contra os melhores o tempo inteiro, pensar em jogar em um clube que vai jogar a Champions League e eu acho que hoje é o sonho de todo atleta e você estar ali na Itália te proporciona um caminho mais curto. Agora é a... Eu, Itália. Oi. Eu, com certeza, a Itália. Se eu pudesse escolher. A última pergunta, muito importante. Vasco, ou o Caetano Veloso? Como é que é? Vasco, ou o Caetano Veloso? é um mito, como dizem os italianos, mas Caetano é poesia pura, é a nossa cultura que a minha representa o que o Brasil tem de melhor, que é a música, a cultura, a nossa língua, ele expressa tudo. É a poesia do brasileiro, é o nosso povo. Então, isso é uma coisa que não dá para comparar com ninguém. Então, Caetano Veloso, isso aí. Obrigada, Daíton, muito, muito obrigada. Ainda. Foi um prazer te ver, fazer esse papo aqui com você e com o Zé. Foi muito, muito enriquecedor. Obrigada de verdade. Obrigado, Dao. Foi um prazer. Zé, foi um prazerzão te ver, cara. Prazer mesmo. O Daíton falando de leva a gente, porque o Daíton chegou, foi também quase no meu começo, na Itália. Então, foi gostoso, foi gostoso ver o Daíton crescendo, no futebol europeu, italiano principalmente. Virou um ótimo atacante. Não foi só a promessa do começo, não foi. Como ele falou, jogar no melhor campeonato do mundo da época e se destacar não era para qualquer um, não. Então, o que ele alcançou na vida dele foi muito trabalho, porque eu vi como eu trabalhava, era um menino muito sério. Eu falo que ele já era velho desde pequeno, né? Porque ele já era ele era parecido com o Sensini, era sósia do Sensini, já com 20 anos de idade, o Sensini já tinha 40, né? Você que é? Não, não. É, não, não, não. Mas o Daíton alcançou, foi maravilhoso e é só como a gente fala, de augurar também o que ele fez como jogador, que ele faça como treinador. Hoje ele é auxiliar de uma pessoa que é um amigo meu também, uma pessoa fantástica e que o sucesso deles não é por acaso, não é por acaso. Então, são trabalhadores e bom te ver, cara, bom ver que você está feliz, que você está bem e a gente falou em dia, eu vou marcar para tomar um vinho aí, ou no sul, o vinho é bom também. O vinho é bom, tem vinho bom aqui, a gente está no sul. Vem para cá, vai ser o maior prazer te receber aqui. Que bom. E se eu for para Itália, eu vou também entrar em contato com você. muito obrigado pelo espaço, também pela oportunidade de falar com vocês. É um prazerzão e estou sempre à disposição porque foi muito legal, realmente. Obrigado por me dar a possibilidade de, mesmo assim, de vídeo, reencontrar o Zé, que foi um cara que, realmente, como eu disse antes, me ajudou demais e é um cara que eu tenho muito carinho por ele, pela Sam, pela família toda dele. Porque me ajudaram muito, muito. tudo isso que, como eu disse, da minha carreira que eu alcancei, com certeza, uma grande parcela vem da ajuda que eles me deram lá no início. Eu não tenho como esquecer isso. Muito obrigado pela oportunidade também de encontrar e conversar com o Zé. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.